Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é o Jaider Matos. Nós começamos hoje com o nosso podcast. Você não sabe a alegria que eu estou sentindo? Ou talvez através das minhas palavras você possa entender ou estar entendendo a alegria que eu estou sentindo? Que bom estar aqui transmitindo para você através de palavras. E eu acredito também que está chegando uma vibração de muita luz, de paz, de amor. É disso que a gente está precisando, né? Então, seja bem-vindo, fique à vontade. Aqui é seu amigo. E eu estou também feliz que eu tenho mais outro amigo. Você que está me assistindo. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. O Deus que habita em mim, respeitosamente, saúda o Deus que habita em você. E é nisso que a gente vai falar hoje. Está lá da importância do amor incondicional. E através desse amor incondicional, eu recebo um outro amigo. Meu irmão Wagner. Oi, Wagner. Que bom o senhor estar aqui. Alegria. Boa tarde a todos. Se eu aceitar o meu convite, para a gente estar conversando, explanando determinadas palavras que, como eu falei antes de levar a filmagem, a gravação, o senhor faz isso com excelência. Muito obrigado. Que bom. Alegria poder retornar à nossa terra, governador Valadares, onde eu fui gerado e criado até os 30 anos. E com uma responsabilidade maior agora de ter que inaugurar o teu podcast. Quando nós conversamos a última vez, aí falando, nós temos esse apreço sobre família, né? Como o senhor conhece a minha família, eu conheço a família do senhor. Eu falei, é agora. O senhor aceita fazer o podcast? Eu quero te mostrar e tal. E o senhor topou logo em seguida. Eu estou muito feliz. E agradeço também seus filhos queridos que estão aqui. Daqui a pouco a gente filma vocês, tá? Hoje aqui é o papai vai falar. E eu quero, tipo assim, né? Pessoal, além de ser meu irmão, um irmão muito querido, conhecido pela nossa família, o doutor Wagner Machado, ele é juiz de direito, ele trabalha na comarca em Varginha. E ele também é pastor da igreja Maranata. E leva essa palavra suave de Cristo, essa pura verdade de Cristo, a muitas pessoas. E a gente vai fazer isso aqui da nossa sala, aqui, um bate-papo, onde a gente vai te falar de várias coisas. E dentre elas, a sua vida. Uma história aí, como que aconteceu isso, o que o senhor me fala dos seus pais. Eu sempre digo que a vida, ela é uma oportunidade do Deus Eterno. Eu, pessoalmente, creio na pré-existência da alma. Nós nos tornamos carne, como a oportunidade do Deus Eterno de passarmos por esta existência. E se nós fôssemos escolher, talvez escolheríamos outras pessoas para serem nossos pais, nossos irmãos. Cada um com a adversidade que ele enfrenta na sua família. Mas Deus escolheu o melhor. Não importa quem sejam os nossos pais. Ele escolheu o que é certo. Ele escolheu a medida correta. Ele escolheu um caminho especial para nós trilharmos, que é a vereda dessa existência. Então, Deus escolheu que eu fosse filho de Vantuiu Rosa da Silva, um marceneiro, que trabalha madeira, e desse Pereira da Silva, que era uma costureira. Eu lembro de Sócrates, que os pais dele tinham uma similaridade com as minhas, exceto da inteligência que Deus deu para ele, que é muito superior à minha. Mas ele foi forjado e moldado dentro desse espaço, de ver o pai trabalhar a madeira bruta e transformar-se em algo nobre, como essa mesa bonita que nós temos aqui. E a mãe também pegar tecidos brutos e transformar em vestes que cobriam do frio, da própria nudez, que dava sentido à aparência das pessoas. Então, os meus pais, eles representaram isso para mim. Fui criado numa... Nasci no bairro de Lourdes, aqui no Governador Valadares, melhor dizendo, no bairro de São Paulo. Seis meses depois do meu nascimento, eu me mudei para o bairro de Lourdes, onde fiquei até os meus 11 anos. E em 1980, eu me mudei para o bairro São Cristóvão e permaneci nesse bairro até que eu completei 30 anos e logrei êxito em passar no concurso, ficando sete meses em Belo Horizonte. Depois, cinco anos, seis anos e quatro meses na minha querida Galileia, vizinha aqui de Governador Valadares. Posteriormente, mais cinco anos em Bom Despacho e já 12 anos em Varginha, a capital do ET. É, a gente estava falando aqui sobre assim... Pega uma foto aí de Varginha, porque é uma foto bem bonita. Aí, quando a gente estava passando no slide, aí vinha uma nave espacial e vinha uma cidade, uma foto panorâmica, né? E também lá uma nave espacial. Mas, assim, olhando, tirando esse aspecto de ufologia, né? É uma cidade linda, né? Muito bonita. Muito bonita. Bem diversa do que nós temos aqui em Governador Valadares. A começar pelo clima, né? O clima lá é um clima extremamente saudável, muito agradável. O calor é um calor que não é tão pesado e o frio é um frio delicioso. É uma cidade muito morrada. Sim. Então, você não vê ciclista lá, como você tem, temos aqui em Governador Valadares. Mas, é uma cidade bem menor do que a Governador Valadares, né? Está bem no centro ali do sul de Minas. Ela é ponte para várias cidades. É uma cidade que cresce muito. É uma cidade que eu aprendi a amar, porque todas as cidades por onde eu passei, na verdade, né? O profeta Jeremias, ele ensina que nós deveríamos orar pela paz da cidade, para onde o Senhor os fazia ir. Porque se a cidade tivesse paz, eles também teriam paz. Se a cidade tiver prosperidade, eles também terão prosperidade. Então, é algo que nós aprendemos, porque nós estamos geograficamente em algum lugar, não é por acaso. Tudo tem um propósito eterno. E Deus nos coloca no melhor caminho. E, às vezes, o aprendizado pode ser muito doloroso, mas sempre é o melhor caminho que Ele escolhe para o homem. Sim. E quando a gente fala de Valadares, quando o Senhor nasceu aqui em Valadares, qual é o sentimento de estar voltando à sua cidade? Ah, um sentimento muito grandioso. É como se você pudesse voltar para o ventre da tua mãe. Uma experiência de retorno. É uma experiência de deixar para trás a saudade que estava sufocando e sufoca, a experiência de rever amigos que fizeram parte da minha infância, adolescência, juventude. É uma experiência de rever os parentes que estão todos aqui. Só eu que estou fora, meus irmãos estão todos morando aqui, meus cunhados todos morando aqui. E só eu que sou o filho solitário que fui para longe. A gente fica olhando assim, o Dr. Wagner, meu irmão Wagner, ele não foi fácil assim, não, porque a gente, conversando anteriormente, para ter esse espaço aqui, a dedicação que ele tem com a família. E isso é muito importante. Muito importante, porque quando a gente olha para os seus olhos, seus olhos brilham. E eu quero começar assim, falando da sua família. Antuio, o que ele significa para você? O meu pai, ele foi o meu grande herói. O meu grande herói. Um homem que começou a ler, aprender a ler com 25 anos. Na verdade, começou a estudar aos 25 anos. Quando ele veio de Mantena, ele dizia que foi a primeira vez que ele calçou um sapato na vida. E, vivendo a vida toda na roça, resolveu vir para a cidade para tentar algo melhor do que a vida da roça. E ali ele chega em Governador Valadares e aqui começa a estudar, com muita dificuldade. O meu pai nunca tirou férias, porque ele ganhava um salário mínimo, pouco mais de um salário mínimo, e ele criou cinco filhos com esse valor de salário. Então, você imagina que privações que nós, eu e meus irmãos, passamos em razão dos limites financeiros do meu pai. Mas foi um homem que ele vendia todas as férias, trabalhava em regime de sobrejornada, foi um homem que soube se orientar financeiramente para conseguir nos dar a casa para nós morarmos no bairro São Cristóvão, foi um homem que nos estimulava, sabe, todo dia ele arrumava uma profissão diferente para nós. Na hora de fazer compra, ele chegou a levar a minha e a minha irmã para fazer compras com ele, e ele ia nos ensinando, olha, esse produto aqui, nós não temos condições de comprar, mas nós podemos comprar esse aqui, que é mais barato. você vai ser um economista, meu filho. Outro dia ele dizia, você vai ser um médico, meu filho. Para mim e para os meus irmãos. Outra hora ele dizia, você vai ser um grande doutor, meu filho. Então, assim, apesar das limitações dele, ele fazia com que os filhos sonhassem o sonho dele que ele não pôde realizar. Ele era um sedento do saber, que era uma coisa fantástica, já com mais de 70 anos, ele começou a aprender a manusear a internet sozinho, com algum auxílio, obviamente, aprender hebraico, aprendeu a tocar violão, ele já tinha mais de 70 anos, ele compôs alguns hinos que ele gostava muito, é o estilo dele, mas ele compôs alguns hinos, e foi um homem assim que teve os seus momentos muito difíceis, a vida foi muito pesada para ele. Eu estava vendo na sabedoria chinesa essa semana que o bom homem, os excelentes homens são formados entre o martelo e a bigorna, é de onde sai o melhor aço. E na hora de forjar, machuca, tanto pela temperatura que o aço precisa ser levado, quanto na hora de moldar. São duas forças contrárias ali, a força da bigorna e a força do martelo, mas elas vão dando forma e vida e o resultado prático de uso, de funcionalidade para o objeto que se pretende. Então, Deus, ele escolhe os melhores caminhos, né? O apóstolo Paulo fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes, nós achamos que são só as coisas boas que contribuem para o nosso bem. Mas, na verdade, nós somos forjados e para ser forjados é esse embate terrível, doloroso, muitas vezes. E o meu pai foi esse homem, mas foi o nosso herói, porque ele renunciou a si mesmo e lutou todas as lutas que ele podia ter lutado para nos trazer esse legado. Nos levava para todos os cultos, terças e quintas-feiras na Igreja Cristã, ali da Casa de Oração, no bairro Vila Bretas. Nos levava todos os domingos para a escola bíblica e para o culto à noite. Todos os dias fazia o culto doméstico em casa, uma coisa que hoje muitos nem sabem o que é um culto doméstico, mas eles sempre faziam. A formação, então, cristã. Formação cristã evangélica. Eu já nasci nesse ambiente cristão. Meu pai era católico, se converteu, minha mãe e meus avós já eram evangélicos, de origem presbiteriana, e que vieram para essa chamada Casa de Oração, Igreja Cristã Evangélica. E quando eu fiz 22 anos, eu acabei migrando para a Igreja Maranata, como você já disse, e exercemos um trabalho voluntário lá. É preciso que se diga isso, né? Os pastores nada recebem para exercer o seu ministério. É uma dedicação, é uma voluntariedade para ajudar os nossos semelhantes a encontrarem uma resposta de Deus para as suas vidas, uma resposta de sabedoria para as suas vidas, que nós encontramos como fundamento principal da Bíblia, a palavra de Deus. Existe uma frase de um poeta, é uma música, né? Que fala assim, quando a ostra é ferida, ela produz a pérola. Exatamente. Então a gente vê assim, das formações de família, dos pais, né? Muitas das vezes, os filhos julgam muito os pais de determinadas situações, mas ele estava fazendo aquilo que ele estava podendo. É o que estava no limite dele. No limite dele. Na verdade, eu posso dizer o seguinte, o meu pai, logicamente que ele não foi o homem perfeito, nós tivemos alguns embates, isso é natural, mas eu nunca o desrespeitei, nunca levantei a voz para o meu pai. E muitas vezes ele discordava de mim erroneamente. E eu algumas vezes provei que ele estava equivocado. Sabe? Mas ele tinha humildade para reconhecer que ele estava errado. Então ele era um empreendedor nato, ele tinha sonhos, ele nunca parou de sonhar, mas ele tinha um certo medo de aventuras. E o medo muitas vezes ele retira do homem alguma capacidade de alcançar algum retorno para a sua vida, né? Então, por exemplo, quando ele adoeceu, em 1983, ele tinha um cômodo de comércio que estava vago. Eu tinha 15 anos e eu falei, pai, eu não vou conseguir emprego aqui em Valadares. Vamos abrir um negócio ali. Não, mas não dá porque não vai funcionar, tem muito, não sei o que. Ele era muito medoso, até que eu o convenci. E nós começamos a vender verdura. Eu acordava às 5 horas da manhã, ia de bicicleta, de passeio mesmo, Monarque, sem fazer propaganda para Monarque, mas foi na cauda dela, por assim dizer, que eu trazia as verduras, os legumes e porque não tinha como trazer tudo de uma vez, eu ia e voltava no mercado várias vezes durante o dia ou pelo menos algumas vezes durante o dia, na sexta-feira várias vezes para conseguir trazer tudo. E Deus foi realmente abençoando. Na primeira compra que nós fizemos, perdemos praticamente tudo e o pai já quis desanimar. Eu falei, não, vamos persistir, vamos acreditar. E aí ele acreditou, junto comigo nós iniciamos ali, do Mercadinho virou uma mercearia, da mercearia expandiu para uma mercearia maior em frente, como você tantas vezes esteve ali. E ali, naquele bairro tão querido foi construída a nossa história. E foi ali em cima do check-out do caixa da mercearia que eu estudava, me preparava para o concurso, todo o tempo que eu tinha era especial, todo o tempo que eu tinha era necessário para que pudesse assimilar conhecimento, porque é um concurso muito difícil. Mas foi ali que eu aprendi da vida, sabe? Os fregueses, eles encontraram em nós um ombro para chorar também. Não só um lugar para fornecer o que eles precisavam, mas também mas também um ombro para chorar. Também um orientador das pessoas que passavam a vida. Exatamente. E como eu aprendi com cada um deles e como eu sou grato a Deus pela vida de cada um deles que contribuiu para a minha formação, para ser quem eu sou hoje, não só pelos meus pais, mas Deus nos coloca nessa vida para termos junções humanas. Marco Aurélio, que foi imperador romano e foi um sábio, ele dizia que para ele era uma grande perda saber que alguém morreu sem que ele pudesse traçar relações humanas com ele, travar relações humanas com ele. Porque ele perdeu a oportunidade de aprender com aquela pessoa que partiu e não volta mais. Eu vejo, deixando um ponto, muitas pessoas não sabem como que é árduo o início de um comércio. Principalmente que a gente tem praticamente uma história bem parecida. de começar um sacolão e depois passar para a mecearia. E as pessoas que começam isso, às vezes, as outras vêem elas se destacando, se prosperando, não sabem quanto árduo foi aquele trabalho. Eu acompanhava o seu pai, nosso irmão Pontuil, um amigo querido, amigo do meu pai. Então, quando eu vinha visitar meu pai, às vezes, eu encontrava o seu pai conversando com ele. E falando sobre, falando assim, tipo assim, ô Jânio, as coisas estão difíceis, mas aqui, está dando, Deus tem nos abençoado. Então, às vezes, quando a gente pegava a conversa dele, sempre foi dentro dessa calmaria, porque eles eram, conversavam como compadres, né? Exatamente. Tipo assim, como irmãos mesmo em Cristo, aquela questão toda. Lembrando também, ontem eu estava vendo uma série que chama Cozen, né? Que fala sobre a vida de Jesus Cristo. E eu estava vendo, reparando sobre a, quando, o primeiro milagre que Jesus Cristo, quando ele foi para uma bodas, era um casamento, e fez um milagre transformando água em vinho, né? Aí, o que acontece? Quando, quando ficaram sabendo que o vinho tinha acabado, aí, Maria, mãe dele, foi até ele e falou com ele, olha, o vinho acabou. Ele falou assim, mãe, não é minha hora, mas, por favor. Então, a gente não pode deixar de ver a importância, né? O que é que o filho não faz a um pedido de mãe? E a sua mãe, meu irmão Wagner? Me fala dela. A minha mãe é também a minha heroína. Minha mãe é uma pessoa extremamente simples, não sei se você já conversou com ela, é uma pessoa simples em tudo. No entendimento, na capacidade intelectual, ela estudou até o terceiro ano primário só. Hoje eu vejo muitos filhos dependendo da ajuda dos pais para fazer dever de casa, eu e meus irmãos tínhamos que nos virar. Nosso pai, meu pai não tinha tempo e minha mãe não sabia. Então, nós tínhamos que nos virar. Mas a minha mãe, eu lembro dela, ainda criança, lá no bairro de Lourdes, ela costurando, em épocas festivas que as demandas eram maiores, ela costurando até de madrugada. E daqueles restos de roupa, de pano, que o freguês não queria, que sobrava, dali ela fazia as roupas para nos vestir. Eu fui um menino doente na minha infância, até a minha adolescência. Eu tinha crises constantes de asma. A última crise que eu tive, eu tinha 17 anos. E essa eu falei com Deus assim, ou o Senhor vai me levar, porque eu não aguento mais, ou o Senhor vai me curar. E louvado seja Deus, Ele me curou. Graças a Deus. Foi uma benção maravilhosa. Mas eu vi a morte na minha frente várias vezes na minha infância. Então, eu lembro da minha mãe me pegando no colo. Eu lembro da vez que eu tive uma íngua, uma infecção que me gerou. Uma íngua eu não aguentava pisar no chão. E junto com isso veio uma crise de asma. A minha mãe me pegou, me carregou no colo, um garoto de 9 anos, até o ponto de ônibus. Eu não sei se você se recorda, antigamente, os ônibus paravam todos da Israel Pinheiro. Tudo que você tinha que fazer ali entre Israel, Peçanha e as outras ruas ali, tinha que ser a pé. E o INSS é lá na Bárbara e Lealdor? É isso mesmo? É isso mesmo. 7 de setembro. Não, não, não. É antes da 7 de setembro. Afonso Pena? Afonso Pena. Afonso Pena. E aí, o que acontece? A minha mãe tinha que pegar quatro quarteirões, parece-me, para chegar no INSS, naquele prédio que antigamente era INPS, pegar uma guia de consulta e muitas vezes a consulta que estava reservada para um pediatra era lá no Hospital São Cristóvão, lá do outro lado de Governador Valadares. E ela fez isso tudo me carregando nas costas. Eu lembro como se fosse hoje, sabe? Para dar ao filho uma esperança, porque ela estava se esvaindo, né? Então, eu sou muito grato a Deus pelos pais que ele me deu. Que na simplicidade que eles tiveram, eles nos ensinaram também a simplicidade. Porque eu reputo como o maior valor humano é você ter uma vida simples, buscar compreender e viver a humildade dentro dos padrões de Cristo. Porque sendo rei, abandonou o seu reinado para se tornar um de nós e passar por privações e aflições maiores do que as nossas. Então, tanto no plano da sabedoria, da filosofia, quanto no plano da fé eterna, da fé profética, nós vamos em Jesus o exemplo para tudo, né? E ele é o nosso exemplo. O apóstolo Paulo recomenda, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não como eu sou, não porque eu sou o Paulo, não porque eu sou o Wagner, não porque você é o Jaide, que você pode ter alguma formação de opinião, você pode ter alguma influência em alguma pessoa, mas não porque você é isso, mas porque você carrega consigo um testemunho de vida. E esse testemunho é eterno. Ele veio com Cristo, mas ele é eterno com Deus para se revelar ao mundo. E nós vamos ver que nas diversas culturas do mundo, de uma forma ou de outra, mudando palavras ou alguma coisa, os ensinamentos de Jesus estão em todas elas. E que é uma coisa maravilhosa, né? Que você vê que Deus escolheu uma nação para revelar o seu propósito ao mundo, que é a Israel, mas ele jamais abandonou as outras nações da Terra. E o próprio Senhor Jesus falou depois que quando chegasse o reino eterno, viriam pessoas de todas as nações, tribos e raças que se assentariam na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ou seja, ele mostrou que o patriarcado que o Deus eterno estabeleceu para dele vir Jesus seria um privilégio de todas as nações que quisessem crer no seu nome. Então, o maior legado dos meus pais foi colocar esse sentimento no meu coração, tanto por parte do meu pai quanto por parte da minha mãe. quantos filhos que não têm pai, mas eles, por uma deficiência qualquer, uma dificuldade qualquer, não têm aquele compromisso de lavar as roupas dos filhos. Minha mãe sempre fez isso sozinha. Fazer a comida na hora certa, porque o meu pai tinha horário para almoçar. Fazer a janta na hora certa, porque tinha que preparar para ir para o culto. Então, a minha mãe foi essa pessoa maravilhosa que se dedicou, que se entregou, embora dotada de uma simplicidade muito grande. Ela nos ensinou uma sabedoria que, às vezes, ela nem compreendia, mas ela estava nos ensinando uma sabedoria de vida pela expressão de vida que ela teve. E eu tive um privilégio enorme, 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 de conviver com os meus avós paternos até os meus 11 anos. Meu pai comprou um barracão num lote que ficava de frente para o lote do meu avô. Então, os quintais interlegavam as duas residências, coisas de sete metros de distância uma da outra. Então, a minha avózinha, Exaltina Rocha Parreira, foi a mulher mais sábia que eu conheci na vida. Iletrada, simples, mas a mulher mais sábia que eu conheci na vida. Ela mereceria uma biografia só para ela, de tão fantástica que foi aquela alma de me conduzir junto com os meus pais num caminho tão excelente como foi a minha avó. Eu vejo essa importância quando a gente fala. Eu comentei que a gente já, por exemplo, dentro da sua área que você trabalha, a gente teria assuntos aqui para dias, mas falar de família é como trazer um exemplo. esse querer nosso aqui é para transmitir para as pessoas que a importância de uma família alicerçada, a segurança que isso traz. E só falando assim dos seus pais, foram quantos irmãos? Somos cinco filhos ao todo. Eu, a minha irmã que veio após mim e mais três irmãos que vieram depois. Todos estão bem? Todos bem, graças a Deus. Graças a Deus. Agora você vem. e daí a gente vê, por exemplo, cada um seguindo os ensinamentos dos pais. Olha que lindo eu acho, eu vejo nessa situação. A sua parte da sua ancestralidade você conviveu com ela que são seus avós. Trazendo também esses ensinamentos para os seus pais e os seus pais passando para filhos e assim sucessivamente e acontecendo com os seus lindos ali também. Exatamente. Olha que coisa. Aí você veio a conhecer a sua esposa. Qual o nome dela? Adriana. E a Adriana? O que aconteceu aí? A Adriana é uma história interessante, rapaz. Você me fala de coração, sabe? Eu estudava com o irmão dela, o Geraldo Magela. Não sei se você o conheceu. O Geraldo Magela é uma pessoa fantástica também. E como nós estudávamos juntos eu sou sete anos mais velho do que a minha mulher. e nós éramos colegas de escola dos 11 anos no Polivalente até os 14 anos quando nós saímos do Polivalente cada um foi para um lugar. Aliás, nós estudamos ainda um ano no Centro Interescolar em 1983 e daí cada um seguiu o seu caminho. Mas continuamos amigos. que a escola Polivalente era uma escola assim piloto aqui em Governador Valadades. Pera, podíamos dizer que ela é a melhor escola estruturada. Eu tenho uma amiga irmã que vou trazer ela aqui ela é empresária aqui de Governador Valadades que ela falou comigo que ela aprendeu até elétrica. É, lá tinha prática industrial que você aprendia tinha máquinas industriais lá máquinas industriais pesadas para ensinar. Nós tínhamos práticas agrícolas que nós íamos plantar para colher para fazer a merenda escolar dos alunos aprender a lidar com a terra. Os veteranos lá do Polivalente Nós tínhamos educação para o lar que ensinava a cuidar das crianças. Eu aprendi a colocar fralda em beber de artificial. Vocês conheceram o Polivalente? Os mais velhos aí? Giovanni? Não, né? Nós tínhamos práticas comerciais nós montávamos uma empresa nós criávamos a nossa empresa e a empresa se desenvolvia. Então, assim era um ensino fantástico de educação moral e cívica como que nos ensinava a amar a nação a respeitar os mais velhos a respeitar o próximo a ter uma educação moral pessoal e cívica ou seja, daquela que você vive dentro da civilidade de pessoas semelhantes e diferentes de você e que você tem que aprender a respeitar. Olha que coisa bonita que oportunidade maravilhosa que cada um de nós teve nesse tempo. então o Polivalente foi uma escola de marca para mim e foi lá que eu conheci o Geraldo Magela fomos colegas aí um dia eu fui na casa dele e vejo uma menininha brincando no chão toda suja com aquela eu já deveria saber que ela não seria fácil e ali eu nunca mais vi a Adriana aí quando ela tinha 15 anos ela começou a frequentar a mercearia que eles tinham se mudado para próximo na mercearia começou a frequentar aí eu falei assim gente essa Adriana como que ela ficou linda né e ali começou a mexer meu coração e ela também se interessou por mim e daí nós namoramos por 3 anos nos casamos Deus nos deu dois anjos maravilhosos que são os meus dois filhos qual o nome deles? é Sara a primeira filha e Wagner Júnior o segundo a Sara tem quantos anos? a Sara tem 28 anos e o Wagner Júnior tem 22 em fevereiro agora faz 23 é um papai coruja mas vou te contar na verdade eles são mais meus pais do que eu sou o pai deles como assim? explica isso a vida ela é difícil quando você está sendo forjado a dor é muito grande e eles aprenderam a fazer essa leitura dos dias maus que muitas vezes eu tenho que enfrentar quando eles veem que alguma coisa não está bem comigo eles me chamam para fazer uma caminhada e na caminhada nós vamos fazendo terapia nós vamos conversando sobre a vida e são meus melhores conselheiros são meus melhores conselheiros meus filhos eu falo que eles são dois anjos realmente que Deus enviou para estar do meu lado para me sustentar para me ajudar como é também a minha mulher a Adriana ela enfrentou comigo momentos muito difíceis antes de eu passar no concurso inclusive financeiros foi uma mãezona para os meus filhos uma mulher ajudadora para mim e a família representa esse alicerce esse alicerce você pode ver que numa casa você tem essas estruturas aqui por exemplo se você quiser mudar uma parede de lugar você derruba se a estrutura for boa a casa permanece de pé se a estrutura for ruim ela vai demolir então muita coisa pode mudar na nossa vida e nós não somos iguais um relacionamento não é uma coisa tão fácil quanto parece não é? tem momentos muito difíceis mas quando você aprende a ouvir aprende a agir aprende a seguir os exemplos os bons exemplos da vida aprende a entender que você não é o único dono da razão então você vai formando alicerces mais fortalecidos para que no dia da adversidade da ventania da tempestade você possa subsistir a família é esse lugar de proteção quantos anos de casado? eu já tenho 29 anos de casado 29 anos parabéns obrigado não é fácil não é fácil as pessoas acham que relacionamentos por exemplo você já tem dois filhos maravilhosos seu tesouro uma esposa maravilhosa mas não sabe que isso tudo passa por um processo um dia eu estava conversando com um amigo amigo Linto lá de Paraíso aí falando sobre relacionamento humano aí ele tirou uma síntese muito 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 bonita assim que falou assim meu irmão presta atenção imagina dois bandos de porcos espinhos aí quando passa naquela olha ali você está vendo aqui rapaz são meus dois tesouros Adriana mais o Wagner só vai fazer uns mim bonito hein então olha pra você ver eles de espinhos aflorados encostam ai ui 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 em pleno verão aí chegou outono eles começam a pensar que as coisas começam a o clima mudar quando chega no inverno o pleno inverno de frio eles precisam estar junto aí começa os espinhos entrelaçarem e de tanto criar atrito fica rombudos e fica todo mundo junto aí vem a primavera eles descolam e saem da vida de novo então o que acontece essa ida e vinda né dessas dessas frepas transformar esses espinhos rombudos para um aconchego demora demora que relacionamentos você pega dois universos diferentes e escolhe para andar juntos é o processo da existência ele ele é muito doloroso na adolescência nós não nos apercebemos disso às vezes sentimos mas não nos apercebemos não ganhamos consciência disso na juventude você começa a ganhar uma certa consciência do que é o peso da existência e depois que você se torna uma pessoa madura e parte para o caminho da maturidade você vê que o processo é muito doloroso nas causas criminais que eu examinava e nas causas de família que eu examinava interessante você falar dos porcos espinhos que eu dizia justamente isso olha vocês são pessoas diferentes em comportamentos em entendimento da vida mas a essência de vocês é igual vocês podem chegar a um bom termo se vocês forem inteligentes se vocês educarem as emoções se vocês buscarem um socorro do altíssimo vocês podem sobreviver e construir uma vida linda juntos eu falava com todos eles principalmente quando tinha questões relacionadas a Maria da Penha agressões que são muitos fatores que envolvem essas misérias humanas e eu citava o exemplo dos porcos espinhos eles são iguais em essência em substância tem as suas as suas defesas porque os espinhos são as defesas deles mas vai chegar um momento que eles precisam aprender a conviver senão a espécie ela se extingue eu dizia isso vocês querem extinguir a espécie de vocês vocês querem extinguir a oportunidade da existência de vocês vocês querem acabar com o sonho da vida de vocês se vocês pensarem de forma correta é possível reconstruir é possível conviver com as divergências é preciso é preciso você começar a seguir o exemplo de Cristo que é o negar a nós mesmos porque num relacionamento se você não faz essa negação essa auto negação não há relacionamento que dê certo suportar a sua cruz saber quem você é a sua personalidade o peso da sua personalidade tem pessoas que são iracundas tem pessoas que são extremamente passivas tem pessoas que tem dificuldade de compreender e aceitar umas as outras com as deficiências que elas têm quando você aprende a suportar a sua cruz primeiro você tem que negar depois suportar a sua cruz e depois seguir o caminho é o conselho de Jesus para que o homem alcance salvação então nessa perspectiva nós vamos encontrar respostas brilhantes belas para todo todo o sentido da nossa existência seja como marido e mulher seja como pais e filhos seja como vizinhos no ambiente do trabalho no ambiente da nossa comunidade é possível que você construa excelentes coisas se nós a partir de um propósito como esse que você está criando aqui neste podcast puder ser ouvido por mais pessoas e cada um trazer dentro de si a sua consciência da existência porque as pessoas estão vivendo robotizadas desapercebidas sem consciência de quem elas são e a primeira coisa que precisa as pessoas perguntarem quem eu sou o que eu estou fazendo aqui qual o objetivo da minha vida quantos anos eu já perdi da minha oportunidade porque não importa qual o resultado que isso vai gerar como diz a sabedoria indiana e a sabedoria chinesa também o que importa é o esforço e a coragem que você empreendeu não importando se os resultados serão o que você esperava ou se serão outros resultados que você nem queria mas quando você olha para trás e vê olha eu me esforcei eu lutei eu consegui eu venci a mim mesmo porque o grande inimigo que nós temos que vencer somos nós mesmos e nesse processo de autoconhecimento é que Deus através do seu Espírito Santo vai capacitando cada ser humano a evoluir a crescer a progredir a produzir bons frutos e deixar um sinal nessa existência outro dia eu vi falando até um amigo meu Beto vi falando sobre família Doriana aquela família só de propaganda como a gente faz parte e está trazendo essas informações e o senhor tem 29 anos de casado a família da felicidade a família feliz é só nos comerciais a felicidade é um estado não existe na vida humana uma felicidade plena os homens buscam felicidade com recursos que ele sabe que ele está trazendo uma auto enganação porque a verdadeira felicidade é você construir a sua vida na sabedoria buscando temer a Deus e buscando o bem do seu próximo então se a minha mulher é o meu próximo se os meus filhos são o meu próximo e eu buscar o bem deles e se eles entenderem na mesma medida essa proposta essa família será uma família feliz porque existe uma reciprocidade uma troca não é? nós podemos aprender muitas coisas da vida o marido pode cozinhar quando a mulher não está bem o marido pode lavar a louça para ajudar a mulher principalmente as que trabalham em casa fora de casa que tem uma vida econômica para ajudar as finanças da família então nada é pesado para aquele que tem coragem o homem que busca coragem e a coragem é um sentimento que é gerado por Deus no nosso coração para que nós possamos romper todos os dias acreditando na existência como dizia o Raul Seixas tenha fé na vida tenha fé no amor porque a batalha dura é difícil mas a água continua jorrando da fonte e você tem dois pés para cruzar essa ponte então nós aprendemos com todos os seres humanos não importa quem eles sejam nós aprendemos com todos os seres humanos e se eles não fossem especiais e essenciais Deus não os teria posto aqui se Deus os pôs é porque de alguma maneira eles podem contribuir para o bem de cada um de nós então na família feliz é a família que observa esse compromisso de trocas de saber perdoar porque vai haver erros de saber ajudar a pessoa a levantar porque quando ela chega a pedir perdão porque ela sabe que ela errou e ela precisa se levantar novamente e e a família que é construída com essas bases ela se fortalece e ela é feliz agora a família feliz da propaganda ela não existe as mídias sociais hoje são são muito importantes na vida hoje nós vivemos esse mundo aí é o mundo da rede mundial hoje não existe mais fronteiras você está aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo dentro de uma rede social mas ela ela virou um atrativo para a hipocrisia por que que eu digo isso? porque as pessoas elas sentem necessidade de mostrar que elas estão felizes quando na verdade elas precisam se reconstruir se avaliarem se proporem para novas demandas e novas mudanças e o que você vê? pessoas propagando suas vidas pessoais fazendo juras de amor mostrando o seu casal mais feliz do mundo que as vezes você olha e fala eu queria ser esse casal eu queria ser feliz como esse casal eu já vi pessoas assim e daí há dois, três dias há uma notícia de que aquele casal está se divorciando mas onde estavam aquelas juras de amor? onde estavam? na falsidade na hipocrisia na mentira nas máscaras nas máscaras que as pessoas usam para tentar viver uma realidade que não existe então assim a medida que nós nos humilhamos é a maior virtude do homem aprender a se humilhar porque o que fez o chamado inimigo das nossas almas decair da posição que ele tinha foi o orgulho e a arrogância o orgulho que o levou a querer ser igual a Deus e não se contentar com a sua posição e a arrogância que deu a ele força uma força ruim negativa para ele se rebelar e iniciar uma rebelião e que fez com que ele decaísse então esses sentimentos não são sentimentos nobres para o homem e você não constrói nada de bom seja na família seja na sua vida pessoal seja no seu trabalho onde quer que for você não constrói nada de bom se você não se desvestir não se despir da arrogância e do orgulho é preciso que esses sentimentos morram dentro de nós estejam crucificados com Cristo porque é a partir deles que surgem as obras da carne que só trazem desgosto e dores para a humanidade as misérias que nós vemos hoje todos os dias mas quando você se reveste de algo que você não tem mas que Deus tem para te dar que é a bênção do Espírito Santo então você começa a produzir o fruto que é do Espírito que é a paz a bondade a longa animidade o amor a fé a mansidão a temperança o domínio próprio coisas que vão sendo forjadas e trabalhadas na nossa vida e que não nascem de uma vez é um processo todo dia Deus está trabalhando a nossa vida para que isso ocorra eu falo Deus mas você vai ver muitas pessoas que são até agnósticos ou ateus e que eles estão se moldando estão lutando para se moldar Deus também não se esquece deles porque o que Deus quer é que a humanidade chegue a essa medida da estatura perfeita de Cristo para que ele conheça Cristo para que ele conheça o propósito de Deus e seja do jeito dele ou de outro modo eu acredito que no momento certo o Espírito Santo ele vai capacitar o homem a descobrir essas verdades e a viver essas verdades e a entender esse caminho o caminho que o indiano chama de Dharma que o chinês chama de Tao e que para nós é Cristo em nós a esperança da glória ele é o caminho mas que as virtudes desses caminhos elas são iguais porque Deus deu deliberadamente e capacitou sábios em todo o mundo para que a humanidade evoluísse e crescesse para o bem qual pai que não olha para o filho e que não fica feliz de ele crescer com saúde com equilíbrio com praticante do bem seguidor do bem então Deus ele olha para a humanidade dessa forma querendo ver a humanidade alcançar essa projeção o senhor desde o início a gente falando sobre o começo da família do senhor e até agora sempre está citando Cristo citando alguns versículos algumas partes bíblicas pergunta é quem veio primeiro o pastor Wagner ou o doutor Wagner sua majestu na verdade o que veio primeiro foi o Wagner nascido do Vantuiu e da Nessi ordenado por Deus para ser filho deste casal para aprender com todas as pessoas não importa quem seja eu desde menino eu fui muito observador eu observava todas as pessoas eu conheço pessoas que elas não me conhecem mas eu as conheço porque eu já as vi em algum restaurante em algum outro lugar e Deus me deu uma memória boa para guardar essas coisas e eu lembro da minha infância como se ela estivesse passando na minha frente aqui agora em frente à minha casa eu tinha uma família que tinha um amigo que todos chamavam de Bill e que tinha o pai dele praticava uma religião afrodescendente e uma pessoa que sempre eu respeitei e que via nele e em outras pessoas comportamentos que hoje interferiram de alguma maneira para o meu bem então por isso que eu falo que nenhum ser humano pode ser descartado e o que é a religião religião é uma criação humana é uma necessidade de se aproximar do eterno do criador do espiritual cada religião cada homem escolhe o seu caminho e ninguém pode ser convencido senão pelo Espírito Santo nós fomos convencidos e cada um está no processo do convencimento cada ser humano eu acredito que cada ser humano está no processo do convencimento alguns vão se abrir mais rápido outros vão demorar e talvez pode haver alguém que não vai se abrir de forma alguma porque o livre-arbítrio é uma pedra muito pesada que Deus deu à humanidade difícil de lidar com ela e de compreender quando você realmente é livre quando você realmente tem arbítrio porque nós vemos tanta miséria na humanidade tanta dificuldade nas pessoas tanta pobreza tanta limitação que você não pode dizer que algumas pessoas agem com livre-arbítrio elas agem no modo mecânico e é por isso que nós precisamos aprender a ter misericórdia de todos porque se Deus nos deu a oportunidade de sermos quem nós somos de estarmos onde nós estamos outros talvez não tiveram ou talvez não tiveram inteligência ou sabedoria para abraçar essa oportunidade porque tem a condição da capacidade intelectual e mental de cada um então não importa a religião de onde ela veio porque nós vamos ver por exemplo no exemplo de Balaão chamado de Bilã a tradição judaica por exemplo fala a literatura judaica fala que ele era um homem que ele foi convidado para fazer magia negra contra Israel e amaldiçoar Israel mas a palavra de Deus fala que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo na Terra então como você compreende isso Deus elegeu uma nação que foi Israel para dela fazer surgir a luz aquela luz que iria resplandecer e dissipar todas as trevas da humanidade que é Jesus Cristo em nós a esperança da glória mas e os outros povos iam ficar deliberadamente abandonados eles precisavam de uma liderança e agora quem são esses homens que se arvoraram que se levantaram como lideranças e que Deus chamou de sacerdotes do Deus Altíssimo e que não era parte de Israel Balaão foi um deles que fez escolhas ruins como todos nós fazemos e que foi citado no livro de Judas como um exemplo a não ser seguido mas Deus o chamou de sacerdote porque ele tinha uma função sacerdotal para o povo do local onde ele morava de aconselhamentos de praticar o bem ou até de praticar o mal como ele foi contratado pago por Balaque que era um rei para que ele amaldiçoasse Israel porque se Balaque o contratou porque sabia que Balaque Balaque sabia que ele tinha essa propensão e essa fama já tinha um currículo que ele poderia fazer essas coisas mas quando ele vai conversar com Deus para buscar a direção Deus fala assim olha como você vai amaldiçoar o povo que eu abençoei então é fantástico quanto tempo o senhor é pastor? desde 2007 2007 eu estava em um bom despacho e na igreja Maranata os pastores eles são leigos não são formados em teologia então o senhor primeiro foi trabalhar na comarca como juiz e depois veio a pastorear lá na comarca eu já era da igreja Maranata membro e lá eu era obreiro obreiro é o degrau inicial é o soldado o recruta depois de um tempo de maturidade de experiências com Deus o teu testemunho o reconhecimento da igreja da sua dedicação depois de casado é levantado para o diaconato que é o serviço você vai servir com maior profundidade então você tem aconselhamentos você tem direcionamentos você tem visita aos enfermos você tem socorro aos necessitados tudo faz parte do diaconato aí você amadurece naquele diaconato naquele serviço e depois de prestar aquele serviço sendo aprovado a própria igreja começa a olhar para você e falar olha essa pessoa aí é um homem de Deus essa pessoa aí ele está dando frutos e a própria igreja começa a interceder a fazer orações pela sua vida e pedir e depois de um tempo vem de maturidade no diaconato você é apresentado por direcionamentos que vem da igreja no sentido de dons espirituais que nós queremos neles de você ser levantado depois para a unção ungido é como ministro não como ministro ainda ordenado ao ministério da palavra e depois de um tempo como ungido e experimentado ali no ministério você é ordenado e aí recebe realmente a ordenação de pastor mas sem depender de teologia porque os pastores são leigos e eu tenho um pastor muito querido aqui que é o pastor expedito ele era mecânico mecânica pesada mas eu nunca vi um homem tão sábio como aquele sabe nunca vi sapientíssimo me ajudou muito no início da minha carreira sou muito grato a Deus pela vida dele foi meu primeiro pastor extremamente simples mas um homem de Deus Jesus quando como sou isso na sua célula na sua alma no seu espírito existe um debate muito grande de quem seja Jesus desde o início da igreja foi motivo de brigas foi motivo de discussões teológicas foi motivo de morte sinios pessoas matarem as outras porque eram consideradas hereges como aceitar que ele é homem como aceitar que ele é Deus como aceitar que ele que ele de um aspecto humano nunca pecou então assim como que eu vejo Jesus em substância o pai o filho e o Espírito Santo são um eles são a mesma coisa nós não conseguimos compreender bem porque nós vivemos num mundo dual do bonito do feio do alto do baixo né essa dualidade que existe da vida sempre tem um reflexo contrário de outro lado mas Deus quer que nós cheguemos a unidade Jesus pede isso na sua oração sacerdotal Senhor que eles sejam um como eu e o Senhor somos um então o que é ser um o Jaide por exemplo aqui ele é o entrevistador daqui a pouco ali ele vai ser o maçoterapeuta o terapeuta que trabalha em várias vertentes lá na sua no seu relacionamento você vai ser marido ali com o vizinho você vai ser vizinho colega então nós temos várias máscaras como você disse várias máscaras da nossa personalidade na minha casa com a minha mulher eu sou marido com os meus filhos eu sou pai na igreja eu exerço uma função ministerial no fórum eu sou juiz então eu vejo Jesus como o próprio Deus eles são e Deus ele tirou na minha compreensão ele tirou um pedaço de si para se tornar carne um pedaço da sua essência para se tornar carne e se tornando carne passou por tudo que nós humanos passamos enfermidades dores diarreia dor de cabeça riu chorou tinha cama para dormir mas dormia ao relento nos campos sentia frio padeceu frio sentia muita dor então foi um homem 100% homem completo como também foi 100% Deus então Jesus para mim é o próprio Deus que desceu da sua glória para se tornar um de nós e voltou para a sua eternidade e que um dia virá nos buscar para sermos um com ele e está trabalhando através do seu espírito para também nos tornar um com ele então Jesus é o único caminho ele é a única direção que o homem pode ter como confessou Pedro tu és o Cristo o Messias ungido o prometido o filho do Deus vivo Pedro viu nele ali primeiro o Messias aquele que viria ungido para cumprir um propósito você está ungido por Deus você é o Messias ungido por Deus para ser marido para ser um terapeuta você é o Messias eu sou o Messias para ser ungido por Deus para cumprir certas propostas cada profissão foi ungida por Deus para desempenhar bem aquela aquela atividade então Jesus foi ungido por Deus para salvar o mundo do seu pecado e ele se tornando homem passou por tudo isso que nós passamos então ele é o Cristo ou seja o ungido de Deus para esse propósito o filho do Deus vivo um homem que se tornou o filho do Deus vivo isso é muito interessante como o senhor vê que nós somos uma representação do divino o mestre o Messias em nós isso chega a encantar vocês estão gostando da entrevista? eu viro aqui fora da câmera porque aqui está está meus irmãos aqui me ajudando e isso para mim é maravilhoso é já de gratidão já meu irmão Wagner falar de Cristo para mim estremece as minhas células eu tenho uma fala que um amigo falava se eu quisesse eu não queria se eu quisesse eu não podia então já está arraigado dentro de mim já está enraizado isso e eu agradeço a Deus pela sua vida e por tudo que Deus tem proporcionado e nesse propósito eu quero também falar também como é essa vida de pastor e juiz né estar ali na frente de uma comunidade de uma sociedade vendo que agora nós começamos o ano e bem eu vejo aqui o senhor com a gente aqui para mim isso é um presente não é porque eu estou perto do senhor eu tenho essa afinidade então começamos o ano 2023 começamos um novo presidente que não é um novo presidente ele já teve outro mandato e tal temos um povo que está cheio de expectativas e outras frustradas lá em Varginha o senhor está de férias hoje o senhor acompanhou aí um trajeto de eleição bem turbulenta dois anos de covid aconteceram muitas coisas muitas coisas como o senhor vê hoje o Brasil o nosso país dentro da diretriz ali o senhor como juiz atendendo uma comunidade como o senhor vê essa situação hoje o nosso país o preço da democracia ele é muito alto ele às vezes é doloroso e nós passamos por um processo muito difícil que trouxe muitas feridas o nosso país está extremamente vulnerável ferido machucado mas é um país que precisa ter como sempre teve esperança e os caminhos que nós vamos escolhendo para nós eles não são fáceis se você for olhar a história da China ela foi marcada com muito sangue não é a história da Índia também marcada com muito sangue nós temos nações no mundo hoje sendo forjadas com muita violência com muita maldade com muita covardia e o nosso país é um país pacífico é um país novo é um garoto ainda em relação às outras nações do mundo então nós estamos aprendendo democracia é difícil quando você tem uma consciência do custo que essa democracia tem para os necessitados para aqueles que padecem necessidades e das oportunidades que Deus dá ao homem do presidente que saiu que teve a sua oportunidade do presidente que entrou que já exerceu essa oportunidade por duas vezes e está exercendo talvez uma última e todos nós vamos passar por essa existência estamos passando por essa existência e no passar por essa existência eu posso escolher plantar boas sementes e acreditar que elas darão bons frutos não fazer nada cruzar os braços e deixar acontecer ou plantar más sementes e ainda que eu não queira elas produzirão também os maus frutos então está nas mãos de cada um de nós nós não podemos responsabilizar só as autoridades só os governantes pelas misérias que acontecem no país a mudança precisa acontecer dentro de cada um de nós quando você fura a fila quando você ultrapassa onde não pode quando você não socorre o necessitado quando você quer levar vantagem indevida de alguma maneira e às vezes até ostentando o nome de cristão mas procurando sempre o caminho mais fácil que é o caminho que não vai dar crescimento Deus sempre escolheu os caminhos mais difíceis para os homens que eles amaram que ele amou meus filhos não gostam que eu digo isso porque é lógico que tiveram alguns homens que Deus amou e que não passaram tantas adversidades mas a maioria deles José por exemplo que eu gosto de citar como exemplo e Jó José ele ele passou a melhor e mais linda fase da sua vida dos 17 aos 30 anos em decadência profunda traído pelos irmãos caiu um degrau vendido no mercado dos ismaelitas caiu outro degrau levado como escravo para o Egito outro degrau levado para a prisão outro degrau e ali ele ficou esse tempo todo e o interessante é que ele não ouviu a voz de Deus nesse período a Bíblia não relata isso mas a palavra fala mas o senhor era com ele então o senhor nunca abandonou por quê? porque ele estava sendo forjado é a batida do martelo e da bigorna duas forças contrárias para forjar o homem que ele precisava ser o governador do Egito queria enfrentar sete anos de fome terríveis e para administrar o mundo naquela época ele administrou o mundo naquela época ele teve que ser forjado formado naquela faculdade com pós-graduação mestrado e doutorado e o interessante é que no momento certo e oportuno Deus o levantou o capacitou e as portas foram se abrindo então assim eu sou muito otimista com o meu país embora eu às vezes eu fico muito frustrado me entristeço de ver certas coisas críticas precisam ser feitas às instituições ao poder judiciário que eu pertenço mas o judiciário ele foi chamado para intervir em situações muito difíceis porque o judiciário a jurisdição que é o poder que o estado tem de dizer o direito que está na mão dos juízes ele tem um princípio chamado princípio da inércia ou seja o juiz fica lá de braços cruzados esperando que alguma miséria social possa acontecer para que ele possa trazer aquilo à tona e estabelecer a paz bateu no meu carro eu quero ser indenizado o juiz descruza o braço e vai julgar aquele processo ah meu vizinho invadiu o meu lote ocupou um metro aqui do meu lote é um conflito social que vai ser levado para o judiciário e o judiciário vai descruzar os seus braços vai resolver aquele conflito então o judiciário não estava assim preparado para esse momento de polarização de pulverização de ideias e ele fez o que ele pôde você já imaginou o que é um rompimento democrático o que é que isso pode significar quem no mundo hoje rompeu democraticamente o que é que aconteceu com essas nações então a democracia ela teve um preço muito alto mas para que as nações vivam em paz essa democracia precisa ser preservada eu estou aprendendo a mexer com bonsai e no bonsai tem uma técnica de engrossamento do tronco da arvorezinha que está nascendo ali de criar um galho de sacrifício aquele galho de sacrifício ele nasce no tronco perto da parte que você quer que ela engrosse e você poda mas aquele galho só vai crescendo 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 aí no dia que você porque ele vai sugando substância e junto com o crescimento dele ele vai trazendo energia vital para o tronco ou para a parte da árvore que você quer que ganhe resistência e cresça mais e engrosse mais então a democracia ela tem os seus galhos de sacrifício eles precisam existir você não concorda com ele um dia ele vai ser tirado um dia ele vai ser cortado mas essa democracia precisa ser preservada e então assim algumas coisas que causaram muitas discussões nesse processo político que trouxe muita dor muita divergência morte assassinatos ódio coisa terrível uma sociedade tomada pelo ódio isso não isso destrói as pessoas o ódio destrói a quem odeia em primeira mão ele traz danos para outros mas em primeira mão ele destrói a quem odeia quem pratica o ódio então assim alguns galhos de sacrifícios foram necessários porque o Supremo Tribunal Federal por exemplo a justiça de uma maneira geral foi chamada e ela teve que descruzar os braços e uma decisão precisava ser tomada em muitos aspectos da vida política e a democracia foi preservada a vontade da população foi estabelecida e eu acredito que as instituições se fortalecerão nós precisamos crer nisso e precisamos convocar o povo a participar mais da vida política do país a conhecer os seus candidatos a conhecer os seus projetos para não votar com fome para não votar com influência para não votar por persuasão qualquer para não votar por causa da fama mas votar com consciência de saber esse aqui eu vou fazer um teste com ele se ele me representar eu voto de novo então se nós tivermos essa consciência a sociedade começar a ter essa consciência porque a consciência ela é cósmica ela é eterna e ela está dentro de nós mas muitas vezes nós agimos mecanicamente e a primeira coisa que o homem precisa fazer é ter consciência de si mesmo para partir daí ter consciência das outras coisas e aí exercer conscientemente o seu direito de voto e construir uma sociedade democrática para o bem de todos nós e das gerações que virão nós vamos passando mas virão outras gerações e o que nós vamos deixar para elas qual a parte da história que nós vamos nos inserir teve um rei de Israel que ele foi criado para ser o melhor rei eu me esqueço aqui no momento o nome dele mas ele foi o rei pior que Israel teve covarde violento vingador um homem que não merecia aquela oportunidade que Deus deu para ele um homem que não merecia estar no lugar que ele ocupou e que Deus deu para ele como oportunidade mas um dia ele morreu e a palavra fala que foi-se sem deixar de si saudades olha que coisa triste todos nós vamos partir mas quando você vai num funeral de uma pessoa querida e que é um momento muito dolorido que você vê aquele tanto de gente chorando pela partida dele com saudades da falta que ele vai fazer na sociedade na família é uma coisa que conforta mas quando uma pessoa morre e as pessoas dizem assim ah não vai fazer falta nenhuma já deveria ter ido há mais tempo é triste não é? então esse rei ele teve todas as oportunidades mas ele foi sem deixar de si saudades então a vida é a oportunidade que nós temos para deixar saudades deixar saudades com as pessoas que nós amamos deixar saudades para as pessoas que nós não conhecemos mas de alguma maneira você está fazendo o bem para elas porque muitas pessoas vão estar ouvindo aqui esse debate essa conversa e eu não sei qual o bem que nós estamos fazendo para elas mas elas vão ouvir e alguma coisa boa vai nascer no coração delas e eu nem as conheço então mas isso vai ficar no meu memorial Deus vai registrando lá no livro da minha vida na eternidade todas as coisas que nós dispomos a fazer para o bem e se nós construirmos isso alguns galhos de sacrifícios vão nascer mas um dia eles serão retirados e aí a paz ela vai voltar e será restabelecida é assim que eu vejo o meu país e é assim que eu tenho esperança o apóstolo Paulo fala que no final vai persistir a fé a esperança e o amor e o maior delas é o amor é o amor eu acredito nesse amor sabe irmão acredito muito nesse amor e para o senhor as pessoas sempre tem a esperança que um dia vai melhorar um dia o meu país o meu mundo vai encontrar a paz eu acredito que essa paz começa primeiramente em mim que essa paz ela possa é como uma luz que dissipa trevas nessa eu gostei de um dia conversar com o senhor falando sobre prisma e poucas pessoas falam desse parâmetro de olhar desse prisma o homem evolui para esse ponto nessa terra olha eu acredito que sim eu acredito que sim no processo da evolução existem momentos de involução certo? no processo do teu crescimento teve momentos que você evoluiu no dia que você caiu machucou e relou o joelho foi uma involução mas foi importante para o seu crescimento talvez você errou menos naquele tropeço que você teve porque você viu que doeu e há tropeços na vida que vem e que aos olhos de algumas pessoas são erros censuráveis você viu fulano fez aquilo você viu o Beltrano foi preso você viu fulano fez aquilo mas são seres humanos igual nós nem melhores e nem piores e de repente aquele processo pode ser a recuperação dele pode ser a transformação dele então eu acredito que um dia nós chegaremos lá não sei se os meus olhos verão mas se eu se eu enxergar um homem que foi mudado por influência minha se eu enxergar uma pessoa que frutificou por influência minha eu já estarei feliz e realizado então se nós conseguimos salvar um numa multidão pelo nosso trabalho pelo nosso esforço pela nossa dedicação eu acredito que nós cumprimos o nosso papel aqui olha como uma muito parecida das nossas falas e a gente quando começou isso aqui a gente falou exatamente isso aquela pessoa que nós estivermos falando e trazendo ele sobre essa essa questão que nós somos todos no mesmo barco né não somos menores nem maiores estamos no mesmo barco e pudermos atingir esse coração e essa luz frutificar já está de muito bom aí eu costumo falar que quando uma alma se converte a essa luz há uma festa no céu eu estou falando assim então no céu está precisando de festa então vamos ser esse co-criadores disso eu quero também falar que eu achei lindo aqui o que o senhor falou que teve um questionário antes né uma frase uma indicação de um livro é um provérbio então eu vou ler o que o senhor disse a virtude sem amor nos torna duros a fé sem amor nos faz fanáticos o poder sem amor nos deixa brutais o dever sem amor faz de nós criaturas mal humoradas a disciplina sem amor nos a mesquinha isso é do anônimo retirado do livro terapia de floral de bar no ponto 3 nota de rodapé pois o herói por conseguinte é o homem ou a mulher que conseguiu vencer suas limitações históricas pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas humanas Joseph Campbell né o herói de mil faces eu estou muito feliz que o senhor está aqui e como esse texto eu deixo bem marcado aqui eu quero que o senhor deixe as suas considerações que não pense que eu não vou chamar o senhor para outras conversas aqui na casa do seu irmão amigo tá que eu quero sempre poder te receber te dar um abraço ter mais um tempo com seus filhos que eu achei assim fantástico que o senhor é merecedor da família que tem muito obrigado entrega um grande abraço para sua esposa Adriana tá entregue e o senhor é muito amado e começar o nosso podcast com essa com essa linda conversa eu sou tirar um tempinho para colocar essas questões todas que o senhor acabou de falar isso é muito gratificante essa pessoa que está ainda tendo essa esperança essa fé dentro da prática do amor o que o senhor tem para falar para essas pessoas que estão em casa te ouvindo doutor Wagner nada se constrói sem amor nada eu fiz um curso de uma vez e vou transmitir o que eu ouvi certo foi um padre que veio falar sobre restauração justiça restaurativa um curso que foi trazido para nós e como juiz da infância e juventude na época eu fui participar ele disse que na África tem algumas tribos que quando um dos seus membros erra comete um crime ele é tratado da seguinte forma a tribo toda se reúne naquele círculo ele é colocado do lado do chefe da tribo e ali todos olhando para ele sabendo do erro dele do pecado dele e aí o rei o chefe daquela tribo dá oportunidade para que as pessoas que travaram relacionamentos com ele digam virtudes dele aí ele citou o exemplo de uma pessoa que disse assim fulano você lembra quando nós éramos adolescentes eu não sabia nadar e eu caí na água e se não fosse por você eu teria morrido e hoje eu estou aqui diante de você para te agradecer para te lembrar como que você foi importante na minha vida você foi meu herói o herói que cada um de nós pode ser e precisa lutar para ser aí o outro fala olha você lembra aquela vez que eu estava tão necessitado doente tinha ninguém que cuidasse de mim você deixou de fazer as suas coisas para ir atrás de remédio medicamento socorro para mim e cada um foi falando uma coisa e no final aquele cara que errou estava em prantos porque ele passou por um momento em que ele estava obcecado por alguma coisa alguma loucura temporal alguma ansiedade que dominou a mente e o coração dele e ele agiu de ímpeto e cometeu um crime mereceria ser julgado e condenado ao contrário ali na tribo a comunidade que deveria julgá-lo mostrou para ele misericórdia e amor e no final das contas ele foi restaurado e foi aceito na tribo e ele entendeu que as virtudes que ele deixou a marca que ele deixou em várias pessoas valia muito mais e que se ele tivesse sido julgado e condenado simplesmente talvez o sentimento dele seria muito ruim porque o que vale é o sentimento o amor a palavra fala que ela cobre uma multidão de pecados por quê? porque o erro está em mim está em você está em todo ser humano se nós formos olhar para as nossas fraquezas e misérias nós não vamos nos levantar vamos esperar a morte ficar com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar como dizia Raul Seixas filósofo Raul Seixas ou você pode reagir e ver que existe virtudes em você e que algum dia em algum lugar você causou o bem a alguém eu já encontrei com pessoas na rua que porque sempre que eu terminava uma audiência de instrução e julgamento na área criminal eu aconselhava os meninos eu chamava de meninos porque a maioria eram muito jovens e os aconselhava falando da oportunidade da vida que no dia que eles desceram lá do lugar que Deus tinha reservado para isso eu falava olha você vai ser o Jaide você vai ser filho do seu Jaime e como que era o nome da sua mãe? Maria Rosa e da Dona Maria Rosa meu pai também é família de Rosa não sei se você sabe disso e olha eles vão influenciar a tua vida e você também vai influenciar a deles você vai ter um caminho lindo para ser percorrido mas só vai depender de você e ali no meio dessa caminhada muitas coisas acontecem para nos desviar desse caminho na juventude na adolescência na média idade na velhice eu conheço pessoas que tem 90 anos não tem juízo até hoje não sei se vão ter tempo ainda para adquiri-los mas é é uma situação tal que quando você olha para o lado do amor o amor cobre uma multidão de pecados se aquele se aquele membro da tribo não tivesse sido amado a multidão de pecados deles estaria exposta e o mal vai gerando outro mal há um salmo na bíblia que diz que um erro chama outro erro ao ruído das suas catadupas catadupas são quedas d'água e a queda d'água um abismo chama outro abismo se você tiver lá em cima escorregar para um degrau uma pedra abaixo você tem força para sair se for dois você vai ter uma dificuldade mas se você cair aqui embaixo vai ser muito difícil se você sair e tem pessoas que estão lá no fundo do abismo se não jogar uma corda de amor para ele uma corda de misericórdia para ele uma corda de esperança para ele se amarrar nela se apegar nela e ter fé que quem está lá em cima realmente quer salvá-lo não tem esperança então cabe a mim me apegar a essa corda quando alguém jogar para mim e cabe a mim jogar essa corda quando eu ver alguém necessitado dela e aí que tem fundamento que essa corda é o amor se não for com amor vai gerar tudo isso que você viu a fé sem amor o cara vai virar um fanático e fanático mata em nome de Deus mas sem ter procuração de Deus forte sem ter procuração de Deus e nós vemos que o fundamento de tudo é o amor às vezes nós não sabemos lidar com ele às vezes vamos enfrentar momentos difíceis que não vamos senti-lo às vezes vamos pensar que Deus nos abandonou Jó falou isso melhor que eu morresse o dia que eu nasci foi um dia triste porque ele enfrentou e o sofrimento dele durou 70 anos segundo a literatura judaica 70 anos de sofrimento desde o dia que ele perdeu todas as suas riquezas seus filhos e a sua saúde e viveu um período de 70 anos só de sofrimento as pessoas acham que era para Deus irmão mantando e passageiro você lê ali 42 capítulos 43 capítulos de Jó você consegue ler isso num dia quem for um bom leitor e aí você fala já aconteceu já passou mas vai viver no dia que está doendo em você o tempo não passa quando dói na gente o tempo parece que não avança quantas pessoas estão nessa lida tirando suas chagas com caco de telhas caco de telhas porque já perdeu a estrutura até das mãos as unhas já caíram por causa das chagas não tem mais unhas e tem que buscar um recurso num caco de telha são muitos que estão buscando recursos em cacos de telhas mas é preciso chegar àquela consciência que Jó teve eu bem sei que o Senhor tudo pode e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos antes eu falava do que eu não sabia mas hoje eu ando com o Senhor porque eu te conheço eu sei quem é o Senhor é aquela consciência do eterno consciência cósmica consciência do Deus eterno consciência de quem eu sou e de que tudo que está preparado para minha vida para o meu bem e eu posso crescer nisso ou eu posso desistir disso e perder a minha oportunidade que lindo irmão muito obrigado você não sabe a felicidade que eu estou aqui está juntamente com seus filhos espero que o Senhor sempre venha essa casa aqui está com as portas escancaradas a hora que o Senhor quiser muito obrigado faltou o chá aqui que a chá ia trazer e não trouxe mas eu prometo que da próxima vez eu trago essa oportunidade mando um beijão para toda a comunidade valadarense um beijão especial para minha mulher para minha família meus irmãos minha mãe para os meus filhos que estão aqui que são meus dois grandes tesouros para se chegar a Varginha eu amo aquela cidade Galileia minha cidade querida e a bom despacho fala para os amigos e irmãos de Varginha Deus queira que todos os irmãos vejam esse podcast participem aprendam e informações valiosas eu espero que você cresça com isso e seja muito abençoado com a nossa conversa que tivemos aqui hoje gratidão que Deus possa estar iluminando a nossa vida olha assim a gente já vai terminando o nosso podcast de hoje nosso número um tá e como eu falei antes meu coração aqui tá cheio de felicidades eu convido você pra ficar mais um pouco tá compartilhar aí nas redes sociais no youtube no facebook instagram que tem um um grupo de queridos aqui fazendo o seu melhor pra levar uma palavra de fé de harmonia de luz de paz pra vocês olha vem muita coisa boa aí temos entrevistados que já confirmaram e a gente vai trazer aqui pra essa mesa aqui pra gente tá compartilhando que somos um nesse grande amor universal e assim eu me despeço de vocês fiquem em paz sorri mais se amem se cuidem eu te peço cuida do melhor presente que você tem a sua vida a sua saúde namastê a sua saúde e aí a sua saúde é a sua saúde e aí a sua saúde